E se a gente for pensar, escalar, qual que seria o primeiro tratamento, qual que seria o segundo, isso aí é muito complicado a gente chegar e dar uma solução pra vocês. Falar, olha, faz isso aqui que vai dar certo. Não dá, não dá. É praticamente impossível, é virtualmente impossível. Acho que o único que dá pra falar, é isso que você vai falar? Não sei. Que o único que dá pra falar que vem primeiro tem um. Ah, sim. Isso é fato. Começar com agregados, acabou. Isso é regra. É regra pra qualquer um. Por vários motivos. O primeiro é que é muito barato, muito fácil. É fácil de converter o paciente e ele vai realmente responder aos tratamentos seguintes. Mas qual é a sequência que você vai focar? Porque a gente já discutiu bastante sobre essas questões, que os tratamentos, eles têm que seguir uma sequência lógica. Então você vai tratar ou de dentro pra fora, ou de fora pra dentro. Mas você pode fazer associados. O que eu quero dizer com isso? Com o envelhecimento a gente tem perdas de... tem pontos de reabsorção óssea. Tem focos de reabsorção óssea. Você vai usar preenchedor pra oferecer sustentação a isso daí. Você tem um aumento de flacidez. Você vai... que é bem mais superficial. Você vai trabalhar com peeling. Olha, eu diria que não... Pra gente comentar certo, falar certo, eu acho que o termo certo nem seria reabsorção óssea. Seria remodelação. Remodelação, é. Porque reabsorção passa a ser algo quase que, enfim, mais pro lado do patológico. É que é uma remodelação, mas é uma remodelação com perda, né? Até porque o ternôverosso nessa idade já tá invertido, né? Então é uma remodelação, mas é uma remodelação com perda. O fato é que você tem que devolver pelo menos o suporte que aquele osso dava antes. Então você vai ter que trabalhar com o quê? O que funciona pra isso? Adianta fazer peeling? Não adianta. Que foi o que também nós comentamos na aula anterior. Você vai fazer um procedimento de lift facial no paciente, tem que fazer um refinamento dentro da harmonização, porque senão você só esticou pele. Você não tá fazendo nada... Você esticou pele, melhorou o esmas, beleza, tudo bem. Mas você não tá devolvendo o volume onde precisa ser devolvido o volume. Você não fez um tratamento da pele em si, pra que ela responda de uma forma... Tem uma renovação e tenha já uma diminuição de marca. Você tá pegando um lençol amassado, tá esticando o lençol amassado, mas você continua vendo o vínculo. É isso que acaba acontecendo. Então, a ideia nesse tratamento dos pacientes que tem mais demandas por conta do envelhecimento, ela obrigatoriamente passa pela associação de tratamentos. Ela obrigatoriamente passa, dentro daquele gráfico da cauda longa que eu tinha passado pra vocês, obrigatoriamente ele vai ficar naquela faixa do mais genérico, que é o principal. Aquilo lá é pra todos os pacientes, aquilo lá funciona. Pode funcionar de maior ou menor grau, por exemplo, preenchimento. Se você usa MD-Codes, por exemplo, talvez entenda mais fácil o que a gente vai falar. Mas o paciente de 20 anos talvez use 2, 3 pontos de MD-Codes. O paciente de 50 anos talvez precise de 10, 12 pontos. Precisa de retratamento nos pontos... No mesmo ponto, várias sessões seguidas pra conseguir o mesmo resultado. Mas o fato é que o preenchimento vai funcionar também. O bioestimulador vai funcionar também. Enquanto um paciente de 30 anos, uma sessão de bioestimulador deixa aquilo lá muito bacana por muito tempo, pra paciente de 50 anos, você tem que fazer aquele ciclo de 3 sessões de bioestimulador. Então, vai funcionar? Vai. Só que vai demorar um pouquinho. E depois, quando atingir o resultado, né? Quando chegar na meta, a gente dobra a meta, não é? Segundo a Dilma, é essa a ideia. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Nesse caso, é quando você chegar na meta, você entra na manutenção. Aí, até fica mais econômico, né? Com certeza. Porque enquanto você tá no plano de ataque... É econômico, mas entenda que pro organismo, o estímulo, ele deve acontecer pelo menos a cada 3 meses. Não deixar espaçar muito disso. Seja pra pele ou estrutural. Então, você vai fazer lá o seu estimulador, depois a manutenção uma vez por ano, pra manter, vai. Só que nesse meio tempo, você tem que fazer peelings, pelo menos estimuladores. Não necessariamente descamar. Existem alguns peelings que são estimuladores que dá pra você associar com o PRP, que eu amo de paixão. A gente até explica isso, né? Sim. No curso, eu até associei isso junto com o PRP, porque ele potencializa demais o resultado. Ele é a prova de pessoas que não fazem peeling que nem eu, por exemplo. Exatamente. É super tranquilo, mas é realmente algo que te ajuda, tanto o externo e potencializa o interno. Então, associar... Por que eu tava falando isso? Eu ia falar alguma outra coisa. Eu não sei. Você se perdeu no seu pensamento. Eu ia começar a falar alguma coisa e esqueci. Como assim? É, eu comecei a falar isso porque eu ia falar alguma coisa, um ponto específico e eu acabei esquecendo. Já eu lembro. Já eu lembro e falo. Ah, mas a associação, ela deve acontecer de três em três meses. Era disso que eu tava falando. Então, fica mais barato, mas porque os tratamentos que são necessários, eles acabam sendo espaçados, né? Então, você vai fazer um ultrassom microfocado? Você vai fazer a cada seis meses, às vezes um ano, se você já estiver bem estruturado. Vai fazer um fio? Faz nesse meio tempo, né? Do ultrassom microfocado. Então, você espaça mais a necessidade desses tratamentos de cada uma das camadas da face. Por isso que acaba ficando mais barato. Mas não significa que você vai fazer um tratamento, um único tratamento, uma vez por ano. Não é assim, infelizmente. É tratamento de continuidade, porque o envelhecimento é um problema de continuidade. Então, o tratamento também precisa ser. E aí, esses estímulos acabam espaçando de, no mínimo, três meses. Por isso que fica mais barato. Mas não é porque deixa de ter procedimentos para serem realizados. Então, eu diria que é assim. Qual... Vocês vão odiar isso que eu falo agora. Mas assim, qual que é o melhor tratamento para os pacientes 50 a mais? Eu não sei. O principal, todos, né? É peeling, é PRP. É tudo que estimula a célula a funcionar. É ultrassom microfocado. É preenchedor, estimador. Então, aí volta... A sequência. Então, aí volta na regra de Pareto. Eu vou voltar, porque eu acho que eu não consegui me expressar bem. Eu vou voltar. Pera aí que eu preciso pegar a apresentação. De verdade, assim, eu falei zoando, né? Todos. Obviamente que para todo mundo é todos. Eu vou voltar nesse gráfico. Mas é assim. Se eu tivesse que selecionar um, se eu tivesse que falar para você, falar, olha, isso aqui vai fazer a diferença no seu tratamento dos pacientes com mais de 50 anos, isso eu não estou vendendo nada. Estou sendo extremamente honesta. Se eu pudesse selecionar um, para eu começar, seria agregados plaquetários. Eu não sei você. Com certeza. Seria o que eu selecionaria. Porque isso modifica, incrementa, potencializa o resultado de qualquer outro tratamento. Por que eu acho que isso é importante? Primeiro, porque os agregados plaquetários são baratos. O paciente faz. Os outros tratamentos são caros. Os pacientes investem um dinheiro maior e se eles não veem resultado, eles abandonam. Abandonam você, abandonam o tratamento. Então, se você consegue utilizar de algum artifício que potencializa e facilita, acelera a resposta e o resultado daquele seu outro tratamento, o seu outro tratamento passa a ter um valor diferente. Então, é por isso que ele é importante. Porque aí ele vai valer. Se ele é um tratamento caro, mas o paciente viu o resultado, vai valer o que ele pagou, cada centavo que ele pagou. Então, por isso que eu acho que, para quem não trabalha, os agregados plaquetários é o tratamento mais importante que tem, dentro dos pacientes 50 a mais. Isso eu acho que eu afirmo sem medo de sair rando. Com certeza. O Unless Alegra está feita para que faça Muito bem, mas é isso que eu fiz. O número 2. É isso que eu viajar meu projeto de 돼se Sabe eивo de número 9L 1. Evidentemente sens timespezar.